3 de setembro de 1997, o estádio do Canindé em São Paulo está lotado. Mesmo jogando fora de casa, o Galo parte para cima da portuguesa e mostra que está disposto a ser bicampeão da Comebol. Logo aos 3 minutos de jogo, Jorginho faz jogada na entrada da área e abre o marcador atlético 1, portuguesa 0. Escanteio a favor do Galo, Jorginho cruza e Valdir mesmo sem ângulo aumenta para o Galo, agora 2 a 0. No segundo tempo a portuguesa ainda tenta, mas a noite era preta e branca. Aproveitando o cruzamento na área, Valdir faz mais uma goleada, Galo 3, portuguesa dona da casa 0. Nova jogada pela esquerda, outra vez o artilheiro Valdir não perdoa, faz o seu terceiro gol na partida, atlético 4, portuguesa 0. No finalzinho do jogo, Emerson faz o gol de honra da portuguesa, final a atlético 4 a 1. Agora era esperar o jogo dar volta e administrar a vantagem no Mineirão.